Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Bonini e sejam bem-vindos ao nosso AP 32B. Começando mais um vídeo da série Comprinhas para o AP e hoje eu decidi mostrar pra vocês algumas compras que eu fiz da loja Daiso. É uma loja de utilidades japonesas que vende tudo quanto é coisas para casa, gente, tudo que você pode imaginar. E vocês sabem que japonês é um povo muito inteligente, né? Então você tem que ficar lendo lá na etiqueta pra ver pra que serve aquilo, porque tem umas coisas que é muito fora do comum. E eu sou apaixonada por essa loja. A primeira vez que eu vi ela foi lá no Shopping Tatuapé e eu fiquei assim encantada, porque tem muita coisa, principalmente tem muita coisa cor de rosa, mas quem também não gosta de rosa tem algumas outras opções. Uma dica que eu sempre dou pra quem vai na Daiso, não comprar o que você não tem certeza se você vai usar, é prestar bem atenção se realmente você vai precisar comprar aquilo, porque às vezes você compra só por empolgação, como muitas vezes eu fiz, e depois você fala, gente, pra que eu vou usar isso? E se você tem certeza que você vai precisar daquilo, compra, porque talvez você não vai encontrar mais. E depois você acaba se arrependendo. Então essa é uma das dicas. Então eu vou mostrar pra vocês alguns dos produtos que eu comprei lá, eu espero que vocês gostem. tem muita coisa rosa, gente, muita, porque toda vez que eu vou eu acho o rosa super fofo, vocês sabem que eu amo rosa, e não tem jeito. Mas, como eu já disse, tem outras opções de cores, então não se assustem. Eu vou começar por esses dois copos aqui. Olha que maravilhoso. E são cores, assim, super vivas. E como o Luciano ama verde e eu amo rosa, eu comprei dois de cada cor. Então, se de repente a gente receber uma visita, algo que seja mais pra crianças também, que seja bem colorido, ou também pra tomar um suco, algo que seja mais divertido e mais descontraído. Então, super fofos. E ele é bem resistente, tá vendo? É um plástico super resistente. Esse daqui é um artigo de decoração, que pode servir como um castiçal de velhinha. Você pode colocar uma velhinha aqui dentro, ou como usar como decoração em alguma parte da casa. Talvez, agora pelo projeto que eu tô fazendo, eu vou utilizar lá no escritório, na minha mesa de trabalhar, estudar. Então, eu já tenho até o lugar que eu vou colocar. Olha que coisa mais linda, gente. Aquelas coisas de moê, tempero, sabe? Geralmente pra pimenta do reino. Olha que lindo. E ele funciona super bem. Outro dia eu testei ele pra saber se não tava quebrado, né? Porque essas coisas da China, do Japão, a gente nunca sabe se vem quebrado ou não. Então, porque às vezes vem de navio, vem de longe, né? E eu testei e super aprovei. Então, dá pra você usar sal grosso, dá pra você usar pimenta, de vários tipos que você possa moer. Isso daqui são porta-copos, tá vendo? Olha, tem muitas coisas que ainda tá na embalagem, que eu não vou tirar agora, porque pode ser que amarele ou que estrague. Falta ainda um ano e pouquinho ainda pra mim casar. Então, eu gostei. Olha que fofinho. Ó, tá vendo? Ele é de plástico. Ele é tipo um siliconinho, assim. Aí tem o rosa e tem o verde. Então, eu achei super legal. Isso daqui, olha, é um cortador de pizza. Olha que grandão. Eu achei muito lindo, gente. Sempre aqui você tem um cortador de pizza. A luz tá refletindo ali. Eu peço desculpas, mas olha. É aqueles negócios de fechar a sacolinha, sabe? Mas também, eu vi aqui na embalagem que tira esse plastiquinho. E aí tem um imã atrás pra você colocar na geladeira. Então, você pode colocar recado também aqui, né? Super legal, eu achei. Tem algumas coisas que, por exemplo, isso daqui foi R$6,99. É caro, né? Por exemplo, isso, que é um artigo decorativo. Talvez não seja tão caro pra R$6,99. Mas isso eu acho que eu não comprei a mais por conta de ser R$6,99 mesmo. Se tivesse dois na embalagem, tudo bem. Mas eu achei meio carinho pelo que é, né? Então, algumas coisas compensam valores de outras, entendeu? Isso daqui também é de geladeira. Ó, tá vendo? São botões, tem o imã aqui atrás, aqui embaixo. Aí você utiliza pra colocar o recadinho na geladeira. Então, eu achei super lindo. São botões rosas. Isso daqui, gente, olha que lindo. A minha mãe comprou um pra ela, na época. É uma fita métrica. Olha, que linda. É toda trabalhada no tecido. Ó, que legal. Amei, achei super lindinha. Não abri também, porque eu fiquei com medo de sujar, encardir. Olha, essas xícaras eu comprei pra comer sucrilhos. Olha que linda, gente. Ela já tá bem sujinha, eu preciso dar uma limpada. Por isso que eu falei, às vezes tem coisa que não vem na embalagem, que vai ficando junto com as outras coisas, aí vai meio que danificando, sabe? Eu preciso dar uma protegida nelas. Mas, ó, uma com rosa e amarelinho, e uma com azul e verdinho, tá vendo? Super linda. Uma pra mim, uma pro Luciano, pra gente comer sucrilhos. Isso daqui é um conjuntinho, tá vendo? Ó, de dois potinhos. Olha que lindos que eles são, de flores. Na época, eu fiquei apaixonada por isso. Hoje, não sei se tanto, né? Mas como faz uns dois anos que eu comprei, isso que é uma das coisas ruins, gente, de você fazer enxovar muito antes. Porque, às vezes, você compra coisa que, na época, é tendência, é maravilhoso. E você fala, não, eu não vou sobreviver mais sem isso, que eu sou dessas, eu falo isso. E, às vezes, depois, aquilo passa, a vontade passa, o gosto muda. E aí, você fica, nossa, comprei isso. Será que eu pensei que eu ia usar isso mesmo? Mas, também, o bom de você comprar algumas coisas antes, é porque, quando chega na época do casamento, você tá com tanto gasto de reforma, de festa, essas coisas, que você acaba não comprando por conta do excesso de gastos que você já tá. Então, a maioria das coisas, eu não me arrependi de ter comprado. Tem uma coisa ou outra, que foi baratinha, que eu falo, hum, acho que eu não vou querer isso. Mas, também, eu posso beneficiar outras pessoas e dar de presente, né? Então, isso daqui, eu acho que eu comprei pra usar no banheiro, tipo, escova de dente, aqui, colocar algum sabonete, alguma coisa assim. Mas, ainda não tenho certeza se eu vou usar. Eu gosto, mas, não sei se vai combinar lá com a decoração do nosso banheiro, ou alguma outra parte da casa. Isso daqui, a gente comprou também pra sucrilhos. Eu comprei em dias separados. Então, tem dia que eu vou usar aquela caneca, tem dia que eu vou usar isso daqui. São potes com o mesmo material do copo. E é rosa e verde também. Comprei só dois, pra mim e pro Luciano. Muitas coisas, me arrependi de ter comprado só dois, porque, às vezes, a gente vai receber outras pessoas. E eu poderia ter comprado mais. Mas, é bem provável que eu não tenha comprado mais, porque eu quis comprar outras coisas e acabei não comprando pra não ficar muito caro. E uma das coisas que eu comprei, que foi um preço, assim, um pouquinho mais caro, mas eu acho que valeu super a pena, foi esse prato, que eu usei ele até na introdução do Receitas com Amor. Ele é o primeiro prato que aparece. Tá vendo? Ele tem dois lados. Olha que lindo. E eu achei ele muito legal. É cerâmica também. Ele é um prato pequenininho, não é muito grande. É pra fazer uma refeição simples. Mas eu amei a decoração dele. Tá vendo? Olha. Ele é muito fofo. E agora eles estão vendendo esses pratos de cerâmica. Eu comprei um outro também, que ele é só azul. Mas eu achei que esse daqui é super diferente, porque não é em qualquer lugar que você encontra essa estampa. Cada prato foi R$14,99. E eu comprei quatro unidades pra já utilizar no Receitas com Amor. E também, né, se ele não quebrar, se ficar tudo em ordem, vou levar ele pra minha casa. Então eu achei super lindinho, gente. Olha que lindo. Amei. A última coisa que eu queria mostrar pra esse vídeo não ficar tão longo, talvez eu faça depois um segundo vídeo sobre isso, são esses dois vasos, gente. As coisas que mais compensou eu comprar lá por questão do preço e da qualidade. Olha esses vasos, gente. Olha. Ele é meio que de cerâmica. Olha. E ele é todo trabalhadinho, tá vendo? E aqui tem o furinho da planta. Então eu tô super animada, porque eu já pensei em várias partes que eu posso utilizar. Um ele é todo trabalhado e o outro ele é trabalhadinho só nessa parte, tá vendo? Todos esses produtos, a maioria eu paguei na época dos R$6,99. Alguns que eu fui agora e comprei, que eu paguei um pouquinho mais caro, né? Então essa loja hoje, ela vai de R$7,99 até R$30,00. Eu dei uma pesquisada e eu encontrei essa informação. E realmente é isso, porque quando eu vou lá, eu vejo essa faixa de preço, tem muita coisa que compensa, tem muita coisa que é besteirinha, que às vezes você fala assim, ó, eu comprei umas duas coisas que não funcionou. Então tem que prestar muita atenção no que você vai comprar, pra que também você não faça uma compra à toa, sabe? Mesmo que seja baratinho, dinheiro a gente não acha no lixo, né, gente? É uma loja muito, muito, muito legal de ser divulgada, porque é um preço muito acessível e tem coisas muito inteligentes lá. Tem muitas coisas de papelaria também, que eu amo. Eu sempre compro um caderninho com florzinha, com rosinha, com isso, com aquilo. Então se você quiser também coisa de papelaria, tem muita coisa lá. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, dá um like, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos, pra eu saber que vocês estão gostando e poder fazer mais vídeos como esse. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!